Um homem foi flagrado por uma câmera de segurança agredindo a ex-namorada em Cáceres no dia 21 deste mês. O mesmo foi preso na última terça-feira, dia 25 de janeiro. De acordo com a delegada da Polícia Civil responsável pela investigação do caso, Judá Maali, o suspeito é soldado do exército e já foi interrogado. A vítima contou à polícia que tinha terminado o relacionamento com o namorado, mas ele não aceitava o término. Nas imagens registradas pela câmera de segurança de uma casa, na semana passada, é possível ver o suspeito abordando a vítima enquanto ela caminhava pela rua. Em seguida, ele dá um tapa no rosto da ex e começa a discutir. A mulher tenta desviar, mas é cercada pelo suspeito. Logo depois, a vítima segue caminhando e é acompanhada pelo ex. No mesmo dia, a polícia iniciou as buscas para tentar localizar o suspeito e nesta semana, ele foi ouvido na delegacia. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Polícia Civil. Polícia Civil.